Sete horas de cirurgia e equipe médica do Hospital Albert Einstein retira a bolsa de colostomia do presidente Jair Bolsonaro. Em Brumadinho, Minas Gerais, continua o trabalho de busca por vítimas do desabamento da barragem da mineradora Vale. Em Brasília, gabinete de crise se reúne no Palácio do Planalto para acompanhar ações. E sai o resultado do Sisu, sistema de seleção para vagas em universidades públicas de todo o país. Matrículas começam na quarta-feira. Estas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 28 de janeiro de 2019. A gente começa esta edição com informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que passou hoje por cirurgia em São Paulo. O repórter Ricardo Ferraz acompanhou. A cirurgia da retirada da bolsa de colostomia do presidente Jair Bolsonaro foi considerada bem-sucedida pela equipe médica do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A operação começou por volta de 8h30 da manhã e durou cerca de 7 horas. Foi feita a ligação entre os intestinos grosso e delgado, além da retirada de algumas aderências decorrentes de dois procedimentos cirúrgicos anteriores, aos quais o presidente da República se submeteu. Um pedaço do intestino grosso foi retirado. Jair Bolsonaro encontra-se na UTI, a unidade de terapia intensiva, em condição estável, consciente, sem dor, tomando medicamentos para a prevenção de infecções e trombose venosa profunda. O porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, agradeceu a equipe do doutor Antônio Luiz Macedo e classificou a operação como sendo uma verdadeira obra de arte. Acompanharam o presidente, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, além dos filhos Carlos, Renan e Eduardo, sendo que Carlos esteve presente no centro cirúrgico. Jair Bolsonaro deve permanecer na UTI por 48 horas e depois será encaminhado ao quarto, quando poderá retomar as atividades como presidente da República, já que um gabinete provisório foi montado no hospital para que ele possa despachar com os ministros e auxiliares mais próximos. O prazo para a alta é de 10 dias. De São Paulo, Ricardo Ferraz. Neste quarto dia de cobertura do rompimento da barragem do Feijão, em Brumadinho, o trabalho de busca pelas vítimas não para. As equipes locais contam com a ajuda de militares israelenses que desembarcaram no Brasil neste domingo para reforçar as ações. Segundo a Defesa Civil, já foram confirmadas 65 mortes. 279 pessoas continuam desaparecidas. Os militares israelenses chegaram neste domingo para reforçar o trabalho das equipes de busca após o rompimento da barragem do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Há nesse grupo engenheiros, médicos e especialistas em tecnologias e em operações de salvamento. Os israelenses trouxeram radares capazes de identificar o sinal de aparelhos celulares a quatro metros abaixo da lama. Esses equipamentos devem ser usados para localizar desaparecidos. Logo cedo, o comandante dos israelenses se reuniu aqui no centro de comando com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e com os comandantes das forças que estão atuando na operação. Eles trocaram informações sobre a área do acidente, as características geográficas da região e traçaram os parâmetros de como essa cooperação vai acontecer. Com a tecnologia deles, nós vamos aumentar em muito a chance de encontrarmos novos sobreviventes e também de estarmos tendo mais agilidade na questão de encontrarmos vítimas. O que, de certa forma, vai amenizar em muito a angústia que as famílias dessas vítimas têm passado. Em entrevista aos jornalistas, o tenente Pedro Ayar, a porta-voz do Corpo de Bombeiros, afirmou que os israelenses vão trabalhar na área mais próxima à barragem que se rompeu. A gente fez uma divisão de áreas. Israel trabalha coordenado com o Corpo de Bombeiros, uma equipe conjunta, principalmente na área que fica próxima à área administrativa, à área do refeitório. Então, antes do pontilhão, acima do pontilhão que foi colapsado pela onda de lama, a gente trabalha em conjunto. Abaixo desse pontilhão, aí realmente só são as forças aqui do Brasil mesmo. E sobre a barragem de número 6, que corria risco de vazar e atingir mais uma vez a cidade de Brumadinho, o porta-voz do Corpo de Bombeiros disse que agora a situação é favorável. Em relação à questão da estabilidade da barragem, ela continua estável. A gente continua tendo bombeamento de água para o esvaziamento dessa barragem. Então, hoje, a gente tem uma diminuição da lâmina de água que estava, na data de ontem, em cerca de 46 centímetros. O monitoramento acontece em tempo real. Então, a todos os instantes, nós recebemos informações atualizadas da barragem e a situação agora é muito favorável. Nesse momento, a barragem não corre qualquer risco de rompimento, mas nós continuamos o monitoramento e se qualquer coisa acontecer, seremos os primeiros a acionar a população. Além de resgatar as vítimas, neste momento, a prioridade das equipes que trabalham no local é também unificar a lista de desaparecidos. Até então, havia uma lista da empresa Vale, outra de moradores que procuravam um posto de apoio montado aqui, na Estação do Conhecimento. E uma terceira lista da Polícia Civil, dificultando a contagem de desaparecidos. Os órgãos oficiais têm o zelo de trazer sempre uma lista oficial. Por isso, demora em alguma captação de nomes. E hoje teve mais uma reunião do Gabinete de Crise, criado para acompanhar a situação em Brumadinho. Vamos, então, falar ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que tem as informações. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que acompanham a NBR e a TV do Governo Federal. Ministros e técnicos participaram hoje, aqui no Palácio do Planalto, de duas reuniões do Gabinete de Crise para coordenar as ações em curso e definir os próximos passos de ajuda aos atingidos pela tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Entre as ações definidas pelo Governo Federal estão o envio de duas toneladas e meia de kits de medicamentos e insumos estratégicos para ajuda aos atingidos pela tragédia. Também serão enviados para o local peritos em danos ambientais, profissionais de vigilância em saúde e para o atendimento psicossocial à população atingida pelo rompimento da barragem. O Governo Federal também disponibilizou mil chips de celular para voluntários, familiares e equipes que participam do resgate, além do Disque 100, 24 horas por dia para informações sobre os desaparecidos. Nessa segunda-feira, o porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros, também destacou algumas ações importantes pelo Governo Federal. Vamos acompanhar. Entre as ações já implementadas pelo Governo Federal, desde a última sexta-feira, dia 25, destacamos envio de profissionais de vigilância em saúde para as ações de apoio à gestão da emergência e à vigilância da qualidade da água para consumo humano, referente à área da saúde, Ministério da Saúde. Monitoramento da interrupção da captação de água para partes da região metropolitana da cidade de Belo Horizonte, para que o abastecimento não seja comprometido. Antecipação do pagamento do Bolsa Família para os beneficiários da cidade de Brumadinho, Ministério da Cidadania. Fornecimento de equipe para apoiar profissionais em Brumadinho, que trabalham abrigando pessoas desalojadas e cadastrando famílias afetadas. Fornecimento de atendimento psicossocial aos atingidos pela tragédia. Uma ação do Ministério da Cidadania. Identificação de danos em áreas produtivas, reservatórios e outras estruturas por meio de sistema de gerenciamento, em parceria com o MAPA, SEGOV. Monitoramento das redes de telecomunicações, que foram afetadas parcialmente e estão funcionando com geradores. Ministério da Comunicação. Acompanhamento técnico da equipe israelense em Brumadinho, Casa Civil, GSI, MRE e Ministério da Defesa. Atuação, perdão, autuação da mineradora Vale no valor de 250 milhões de reais, pelo Ministério do Meio Ambiente e IBAMA. O porta-voz destacou ainda que a prioridade, nesse momento, é o atendimento às vítimas, mas que o governo federal também vai dar toda a assistência às demandas do governo de Minas Gerais. O governo federal está à disposição para receber os pedidos do Estado de Minas Gerais. Neste momento, por razões óbvias, o Estado trabalha focado nas ações de resgate e assistência devida para as vítimas. Tão logo as medidas de reconstrução sejam iniciadas e pedidos direcionados ao governo federal, o presidente Bolsonaro e sua equipe técnica dará os devidos encaminhamentos para o auxílio continuado ao Estado e ao município de Brumadinho. E hoje eu fui ao Senado, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Departamento Estratégico da Defesa Civil Nacional. Eles trabalham 24 horas por dia para reunir informações que possam ajudar no atendimento às vítimas. Vamos ver a reportagem. A difícil tarefa de buscar sobreviventes e identificar vítimas da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, tem mobilizado órgãos federais, estaduais e equipes internacionais. Enquanto militares e técnicos estão no local do desastre, aqui em Brasília, uma equipe de especialistas do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o Senado, Departamento Estratégico da Defesa Civil Nacional, trabalha 24 horas por dia para reunir informações que possam ajudar no atendimento às vítimas. Dentre as principais informações que nós coletamos são informações relativas ao clima, meteorologia, sismologia, informações essas que são utilizadas pela equipe de campo para programar as ações de socorro e assistência. As informações reunidas no Senado são repassadas para a equipe do Posto de Cooperação dos Órgãos Federais instalado na região do desastre. Um exemplo são as imagens de satélite que identificam com precisão os locais das estruturas cobertas pela lama. Isso nos permite, então, localizar cada uma das atificações que agora estão embaixo da lama e não conseguem ser vistas pelas equipes de salvamento. Desta forma, nós encaminhamos essas coordenadas geográficas para as equipes de socorro e assistência, que fazem, então, as buscas direcionadas de forma orientada pela imagem que nós produzimos. Por videoconferência, o secretário nacional da Defesa Civil, que está em Brumadinho, explicou como as informações do Senado são importantes para a operação de resgate. A nossa equipe tem feito um trabalho muito respeitado aqui, as pessoas estão respeitando muito o nosso trabalho, em função do profissionalismo de toda a equipe. O secretário também destacou quais ações estão sendo realizadas pelo Posto de Cooperação do Governo Federal em Minas Gerais. Nós temos órgãos federais e estaduais participando. A gente tem... a nossa equipe também está acompanhando, né, muito de perto. E o Ministério da Cidadania também anunciou medidas emergenciais, entre elas a antecipação do pagamento do Bolsa Família para os beneficiários na região. Nos próximos dias, o governo federal deve anunciar ainda a antecipação do pagamento do benefício de prestação continuada ao município, que é um benefício assistencial financeiro disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. E a Caixa Econômica Federal anunciou a liberação do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para moradores da região. Os trabalhadores que moram na área afetada vão poder solicitar o saque até o limite de R$ 6.220. Eu volto com você, Alessandra. Muito obrigada, Pablo, pelas informações. Um bom trabalho para você. E a gente fala novamente sobre as ações em Brumadinho, Minas Gerais. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil também entraram na força-tarefa de ajuda ao município. Um caminhão-agência da Caixa começa a funcionar amanhã. Foi criada também uma conta poupança para o recebimento de doações. Os dados aparecem aqui na tela. E o Banco do Brasil também criou uma conta corrente em nome da prefeitura local para receber doações. Os dados também estão aqui na tela e o recurso arrecadado será utilizado para necessidades urgentes da população. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, cumpriu a agenda hoje aqui em Brasília. A repórter Márcia Fernandes acompanhou. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, se reuniu nesta manhã com o senador eleito pelo MDB do Acre, Márcio Bittar. À tarde, foi a vez de se encontrar com autoridades religiosas e também da Embaixada da Palestina no Brasil. Depois, ele teve uma reunião com representantes do Banco Crédito Suíce e também um encontro com o deputado, o doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. E no fim do dia, ele recebeu o defensor público-geral federal, Gabriel Faria de Oliveira, para falar sobre a atuação da Defensoria Pública Federal no caso de Brumadinho, sobre como defender os interesses da população de Brumadinho depois do rompimento da barragem. Hamilton Mourão permanece como presidente em exercício até quarta-feira. De Brasília, Márcia Fernandes. E nesse domingo, militares da Marinha partiram do Rio de Janeiro para a missão de paz no Líbano. As Forças Armadas Brasileiras estão no comando da Força Marítima no Líbano desde 2011. 200 homens da Marinha embarcaram no Rio de Janeiro na manhã de domingo. O destino, Beirute, no Líbano. O grupo, formado por militares que vão pela primeira vez e outros mais experientes, saiu para trabalhar na missão de paz. A Fragata União vai integrar mais uma vez a Força Tarefa Marítima da Unifil, a Força Interina das Nações Unidas no Líbano, que conta atualmente com a participação de 35 países. A União vai substituir a Fragata Liberal, que está no Oriente Médio desde setembro de 2018. Além do navio, a Marinha Brasileira mantém um helicóptero na costa libanesa. A missão tem basicamente duas tarefas. A primeira tarefa, a principal, é uma operação de interdição marítima, que visa coibir, impedir a entrada de armas, armamento e materiais correlatos no Líbano, material não autorizado. Essa é a primeira tarefa, visando a estabilidade daquela região. E a segunda tarefa é contribuir no adestramento e na capacitação da Marinha do Líbano, para que eles possam, por si próprios, exercer essa tarefa. A Fragata União vai fazer três escalas antes do destino final. Em Natal, na costa brasileira, Funchal, em Portugal, e em Valência, na Espanha. A previsão é que os militares cheguem a Beirute em 7 de março. Depois de uma semana que a embarcação aportar no Líbano, a Fragata Liberal retorna ao Brasil. Os militares que partiram vão ficar por lá durante seis meses. Dezenas de familiares foram se despedir. Para o suboficial Zoulo, que embarca pela quarta vez, um dos grandes desafios é a saudade da família. Ele afirma que cada missão é uma experiência diferente. Cada missão tem uma característica própria. Apesar de ser a quarta, mas para mim é como se fosse a primeira. Tem a guarnição que foi toda trocada, tem muita gente inexperiente nessa viagem. É uma viagem longa demais, onde o sentimento, a saudade da família pesa muito. E a gente tem que aliar tudo isso ao nosso valor profissional. A esposa e os filhos entendem o trabalho e tentam matar a saudade com o uso da tecnologia. Fico um pouquinho longe de saudade, mas dá para matar a saudade, entendeu? Pela internet, zap, todo dia um pouquinho, aí vai passando rápido. Pelo WhatsApp, pela internet ali, às vezes dá para falar com ele. Claro que tem dias que, devido à viagem, eu não consigo falar com ele, mas o que eu puder, eu sempre vou tentar estar falando com ele, entrando em contato para matar a saudade. O suboficial Manfu vai pela segunda vez ao Líbano. Ele conta que uma viagem longa como essa é desafiadora aos tripulantes. São inúmeras dificuldades, mas dentre elas eu vou destacar a ausência familiar, o convívio diário com diversas pessoas, diversos credos, diversos pensamentos. Isso você tem que sempre encontrar um equilíbrio para manter durante a longa travessia, a longa caminhada, a longa missão da forma mais harmoniosa possível. Antes da partida, uma última chance de dar aquele abraço de despedida. Em terra, ficaram filhos, mães, pais, companheiras, irmãos, que vão sentir falta da presença desses militares, mas que estão orgulhosos. Um misto de felicidade, tristeza, até porque ele, para mim, é a minha grande referência, meu orgulho, entendeu? Tudo que eu faço hoje, passa por ele. O governo prorrogou até o final de abril o prazo de pagamento pela Agência Nacional do Petróleo às empresas beneficiadas pelo programa de subvenção à venda de óleo diesel. Pela medida anterior, publicada no ano passado, esse prazo encerraria na próxima quinta-feira, dia 31. Com o decreto de hoje, a data passa para 30 de abril. A medida dá mais tempo para que produtores e importadores de óleo diesel, beneficiados pela subvenção econômica, comprovem o direito de recebimento da subvenção. Divulgado o resultado do sistema de seleção unificada, o SISU, que oferece vagas nas universidades públicas do país, com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Mas quem não entrou dessa vez, ainda tem chance de concorrer a uma vaga pela lista de espera. A repórter Cleide Lopes conta para a gente. Alguns dias acompanhamos o estudante João Gabriel, de 17 anos, quando ele se inscreveu no SISU. Agora, estamos de novo ao seu lado para registrar mais um momento importante na sua vida de estudante. Ele acaba de ser aprovado no SISU e vai fazer direito na Universidade Federal da Bahia. Eu estou muito feliz. É a melhor sensação do mundo. Eu acho que finalmente eu posso realizar o meu sonho. E qual é esse sonho? Poder fazer um curso superior numa área que eu gosto. E tem novidade a partir dessa edição. Os candidatos que foram selecionados em chamada regular não poderão mais participar da lista de espera. A mudança tem como objetivo reduzir o número de vagas ociosas ofertadas pelas instituições públicas que participam do SISU. Por isso, é preciso que os interessados escolham com muita atenção as opções de curso desejadas. As matrículas vão ocorrer de 30 de janeiro a 4 de fevereiro. O novo período para que os candidatos que desejam participar da lista de espera é de 0h, de 29 de janeiro, às 23h59, do dia 5 de fevereiro. Sempre obedecendo o horário oficial de Brasília. Já os candidatos não selecionados na chamada regular e que estão na lista de espera começam a ser convocados em 7 de fevereiro. Os candidatos são selecionados do Sistema de Seleção Unificada de acordo com a nota do Enem em 2018, do número de vagas em cada curso por modalidade e concorrência. Quem for selecionado deve verificar, junto à universidade, qual o local, o horário e os documentos necessários para a matrícula. Nesse primeiro semestre serão oferecidas 235.461 vagas em 129 instituições de todo o país. Quero descobrir coisas novas. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.